Dois Toques, oferecimento Kia Ilifan Sam Motors, Avenida Ipiranga 7110, IGBOX, Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite amigos, seja bem-vindos, estamos chegando para mais um Dois Toques, nosso Dois Toques desta terça-feira, dia que o Inter estreou na pré-libertadores da América e um empate com o Lau lá no Chile. Bom, o Grêmio ontem pelo Campeonato Gaúcho, olha, 5x0 no esportivo, definiu juntamente com o Brasil as duas vagas nas semifinais do Campeonato Gaúcho e o Internacional com o Ipiranga do outro lado, na outra chave. Hoje teremos um clássico Grenal, a última rodada acontece no próximo domingo, mas hoje teremos aí pela classificação o Inter em primeiro, o Grêmio na segunda posição, um clássico Grenal nas semifinais do primeiro turno do Campeonato Gaúcho. Para tratarmos desses e outros assuntos comigo, o Cassiá Carlos, tudo bem? Vamos ver se você está com habilidade ainda, Cassiá. Vamos ver se você está com habilidade ainda. Bom, a bola é bonita. Maravilha. Ele pegou ele de surpresa, Cadu. Gustavo Schmidt, diretor da base, fez um grande campeonato brasileiro, a decisão, aquele belo Grenal, Grenal na Copa São Paulo, que se pudessem os dois serem campeões, era o mais justo. Mas a decisão aconteceu nos penas, mas foi, sem dúvidas de grupo, uma grande campanha, tanto do Inter que conquistou o título nos penas, e do Grêmio também. Tiago, Dime, vamos ver o que você achou desse teu internacional hoje, estreia. Olha, meio que lembrou o Daíra, esse tema do Cudê. E muitas críticas do Daíra, eu quero saber. Sim, um pouco, um pouco. Eu quero saber. Eu quero saber. Bom, você nos assiste nos canais 24 e 524 da NET. Claro, NET, para as principais cidades do Rio Grande do Sul, mas para o mundo, vamos ao vivo, em todas as plataformas digitais, no Twitter, no site, no YouTube, no Facebook. No Facebook, inclusive, você participa fazendo o programa conosco, mandando a sua crítica, a sua pergunta, a sua mensagem, interagindo, fazendo o programa e também compartilhando. É importante que você compartilhe nos seus grupos e peça que seus amigos também compartilhem para que mais pessoas conheçam o RDC. Aí para um ano e meio no ar, a emissora ainda jovem, né? Uma genuinamente gaúcha, focada nos assuntos do Rio Grande, com produção totalmente local. Leva o Rio Grande para o mundo através das plataformas digitais. E é só você editar a RDC TV e você acessa qualquer uma delas em qualquer lugar do mundo, aonde você estiver. Também o Instagram da RDC, para você acompanhar os bastidores da emissora. E o meu Instagram pessoal também, Cadu Oliveira Dois Toques. Então, você me adiciona lá para que a gente possa conversar sobre as coisas do futebol, sobre as coisas do esporte, sobre as coisas da dupla granal. O nosso Dois Toques para a Simer, Sindicato das Máquinas Agrícolas e Inovação, é nossa área. Masal, mas aos 65 anos, nossa força é tradição. E GBUX, o GBUX é o seguro e proteção para a sua família, uma instituição também genuinamente gaúcha, a exemplo aí da RDC. E é o caminho certo, vamos esperar colocar o GBUX. Nosso operador lá ainda é iniciante, ainda ele deve estar procurando o GBUX. Vamos esperar para colocar o GBUX no ar aí, para a gente falar exatamente em cima do logo do GBUX. Agora sim, que é uma instituição também genuinamente gaúcha, focada nos assuntos do Rio Grande. E aí, com o caminho certo para a sua família e também o céu. É a segurança do GBUX. Cassia Carpos, um empate que poderia ter sido melhor em relação a essa estreia internacional contra o Laúla no Chile? Poderia, pelas circunstâncias do segundo tempo. A gente jogou com um homem a mais. É natural, eu sempre digo o seguinte, o esquema tático dele todo mundo já sabe como é que é. Agora tem que ter qualidade. Se pegar na defesa o Cuesta se adaptou bem, porque é um dos melhores zagueiros do Brasil. Não há nenhuma dificuldade. O moledo já mais rústico, mais do choque, já tem alguma dificuldade. Se pegar os alas, o Moisés, que sempre apoiou melhor, tem mais facilidade. Agora, esta responsabilidade que dá a esses laterais de virarem alas, portanto, jogados flancos são deles, é também um transtorno lá atrás, porque os zagueiros ficam, às vezes, mano a mano. Mas o índio tem que ser acostumado em que o Busto, que é um líbero, ele, se vocês notarem no jogo, o atacante mais agudo deles, ou o central avante, como queiram, ia direto nele. Deixava o zagueiro sair. Quem é, porque, quem é que começa a jogar. Então, iam lá e marcavam. Às vezes, ele tem que, ele vai ter que futuramente sair dali e se tornar um volante verdadeiro. Para tirar essa, e deixar, e aí o zagueiro tem que assumir a responsabilidade. Tu pegar, vai para o meio de campo. O Ednilson se adaptou mais rapidamente que o Patrick. O D'Alessandro, não dá para nem falar, é um jogador que tem uma qualidade espetacular. Dali em diante, começam os problemas internacionais, porque não fica definido bem quem é o atacante parceiro do Guerreiro. E o Guerreiro hoje teve dificuldade. Então, o futebol nele não muda. O jogador é bom ou não é. Ou ele é inteligente ou não é para jogar. Então, eu entendo que o resultado não foi bom em relação ao segundo tempo que o Internacional foi superou. Agora, se dizia aqui, eu estava acompanhando, de que o time do Laú não era tão bom assim. Não, ele trouxe em alguns momentos dificuldade no Internacional. Aí vão dizer assim, quem é que o Colorado está pensando? Ah, mas aqui nós vamos ganhar. Muita calma, ninguém ganha antes do jogo. Um a um dá. É, um empate, um empate com gols do Laú. Dá o Laú. Então, tem que ter muito cuidado, porque aqui a responsabilidade é toda do Internacional. Vai ser o grande teste ofensivo. Agora, se pegar, por exemplo, o Marco Guilherme. Olha, eu entendi que ele foi contratado para ser atacante. Ele não conseguiu até agora, nas entradas dele, ser atacante. Ele circula, circula, circula. Mas desse jogador tem bastante. Aí, acho que o Rogério estava brincando ali, jogou para nós essa pergunta, nós não vamos fugir dela. Eu fico imaginando, acho que é isso que ele estava querendo, peguei no finalzinho. Eu fico imaginando o Adair com dois volantes. Um volante como o Lírio, como o Busse, e outro como o volante, que é o Lindoso. Seria crucificado. Então, nós temos que ter... Eu já vejo um Zuzuzum. Mas é cedo ainda, o Internacional precisa de uma coisa que o futebol nunca mudou. Resultado. Resultado, organiza o time. Resultado, define o time. Se não tiver resultado, Cadu, não adianta nada, porque as críticas virão. E isso que eu estou dizendo aqui, que não se enquadrou, não vai se enquadrar. Vamos lá. Não, e acredito que... Lembrou o Adair? Não, eu acho que acredito que pegando um pouco dessa lógica que o Messi, Caciar, falar depois do Messi, Caciar, é um pouco difícil, não é, Cadu? Mas dentro dessa lógica de resultado, o Inter perdeu uma grande oportunidade de fazer resultado hoje, no segundo tempo. Agora, uma das questões que envolvem o Busse... Só um pouquinho, só um pouquinho. No segundo tempo, após a expulsão. Não, exato. Porque o primeiro tempo do Internacional foi melhor que o segundo. Foi melhor. Enquanto tiveram os 11 contra 11. Sim, exato. Aí o Inter teve essa possibilidade, aí ele mexeu, ele tirou, colocou dois atacantes. Mas enquanto o jogo está 11 contra 11, é um jogo que a gente, teoricamente, pensa que vai ser um jogo igual na casa do adversário. Mas eu acho que tem um ponto aí fundamental nessa análise em relação ao Musto e a posição do Musto perante os zagueiros, que é também o posicionamento e a maneira como joga o Rodrigo Lindoso. O Rodrigo Lindoso, junto com o Musto, tem características muito parecidas. Então, acredito que ele vai ter que achar ali uma forma de ou tirar o Lindoso ou tirar o Musto, ver qual dos dois vai jogar melhor. Mas acredito que os dois juntos ali não está funcionando. Tanto que o Lindoso, muitas vezes, vinha e se alinhava quase com o Musto ou junto com os zagueiros. São dois jogadores de começo de jogada, mas que são muito parecidos. Em relação ao segundo tempo, acho que o Inter ainda está com aquele vício de um time com a estatura baixa. Ficou muito tempo, ficou quase que 20 minutos do segundo tempo jogando a bola de lado e não alçando essa bola dentro da área. E hoje não, hoje o Inter tem um time que é de estatura mais alta. Poderia ter usado um pouco mais essa ideia da sorte de uma bola pingada ali dentro da área para fazer o gol. Então, acredito que faltou isso. Nessa toalinha, para depois passar para o nosso amigo aqui, não pode só deixar... O Gustavo está tranquilo. O Gustavo está tranquilo. O Gustavo só na fase de grupos. Ele só está acompanhando. O esportivo não conhecia a arena, quando foi conhecer estava 3 a 0 já. Então, para concluir esse raciocínio, o Inter também tem que procurar alternativa para os flancos independente dos alas. E isso não tem acontecido. Ou seja, não tem atacante nem pela direita nem pela esquerda. E aí afunilou pelo meio, depois das modificações. Exato. Porque os alas, eles têm que produzir o próprio guerreiro. Ele necessita de jogar de flanco. Ele necessita de cruzamento. Ele é um bom cabeçador. Mas essa é a questão, cara. E quando veio pelo meio, facilitou a adversária. Mas essa é... Quando o time se fecha, geralmente é pelo meio. E tem, acho que, uma outra questão que no segundo tempo aconteceu, e talvez no primeiro também tenha acontecido, que é um tanto de preciosismo. De chegar com a bola tabelada dentro da área. Tem pouco arremesso de fora da área. Exato. E poderiam ter chutado várias vezes a bola. Chegaram até, inclusive, colocando passes dentro da área e não chutaram. Mas isso que nós estamos observando é uma característica dos times que querem ficar com a aposta da bola. Ele tem... O Grêmio paga por isso também. Ele não tem um chutador de média distância. Que é importante. Para quebrar um pouquinho esse toque, alguém tem que chutar. Exato. Não só esperar as faltas, como aconteceu antes do Silva. Não. Isso é muitas vezes muito pouco. Acontece uma ou duas faltas na beira da área. Mas você tem que ter o homem do rebote. Isso o Grêmio só não tem. Mas, analisando aqui... Cassiá, evidente que você não muda uma mecânica do jogo da noite para o dia. Sem dúvida. Ele está tentando adotar, imprimir a maneira dele jogar e se sabe como ele joga. Ele tentou isso aí com o São Luís de Juiz. Tomou três gols. Sim, sim. Ah, o Inter foi um time propositivo? Foi. Marcou quatro. Marcou quatro no São Luís e tomar três. Não tem como tomar três no São Luís. Ou seja, aí ele acabou revendo o posicionamento do Internacional para esse jogo fora. Porque se jogar daquela maneira... Isso que ele está dizendo é um veneno. O outro adversário atacar pelo flanco vem a cruzamento dos flancos. E é muito mais difícil para o zagueiro. Porque ele... Aí o Inter tomou gol. Por que que ele... Como é que ele joga? Ele joga com passes rápidos e também mostrou... E mostrou ao Internacional, assim, os passes, o tic-tac dele, muito lateralizado e para trás. Sem propriedade. Custa concluir. Talvez isso seja o tempo que vai... E na entrevista dele ele ficou bem claro. Ele quer mais contratações. Até porque ele não tem isso que nós estamos falando aqui. Quem é o outro atacante nato? Como o Guerreiro? Não tem. Então ele quer. Ele quer que alguém crie. Então há outras alternativas. E vou dizer mais. Ele é estilo Renato. Ele manda recado. Ele manda recado. Que nem o Renato. Ele manda recado para a diretoria. Ele não deu aquele recado depois do jogo? Acho que foi contra... Aí você falou... Não. Está vindo um centroavante. Cadê o centroavante? Não teve. Tomara que eu esteja enganado. Mas o Marco Guilherme, que eu conheço, ele não é o atacante que a gente pensa que é. Ele circula, mas é atacante de área? Sim, sim. Hoje entrou mal de novo. Não é. Então para tocar uma bola toda hora... Ele corre para tudo que nada. Agora tem que entrar na área. Agora só essa diferença aí dele dar recado em relação ao Odair para mim já está boa. Sim. Porque o Odair era o... Prata a casa... Mas até o estilo de roupa também. É, Gustavo. E é de dar recado. Ele já deu esse recado. Depois a direção veio que não tinha dinheiro. Aí ele disse assim, então vou buscar na base. Na base tem... Ele me lembra um pouco o treinador do Santos ali o ano passado. O Paoli. O Sampaoli. O Sampaoli. O Sampaoli também dava um recado forte, né? É agitado. É agitado. É exigente. É agitado. A guinha... Que nem a guinha do lado tomando a guinha. Ele tem o seu estilo. Vai ser bacana esse Grenal aí. Vai ser bacana. Mas é essa questão. O Tersonal vai buscar dois laterais que não estão fazendo essa função. Bom, ele joga centralizado. Isso eu acho que é um problema, né, Caciado? Ô, Thiago. Ou seja, ele... Os laterais até agora não foram eficientes. Cadu, eu acho que tem um ou dois jogadores ali que ele ainda não encontrou dentro do esquema de jogo dele. Eu acho que ele está tentando com o Patrick. Ele está tentando com o Edenilson. Mas ele ainda não encontrou o jogador que vá fazer esse papel no meio de campo. Nem no Rodrigo Lindoso eu acho que ele encontrou. Eu acho que tem dois jogadores fundamentais para que esse esquema de jogo dele dê certo que ele ainda não encontrou. Claro, um deles é o atacante. O outro seria ou o Lindoso ou o Patrick dentro dessas posições que eles jogam ali. Eu acho que ele ainda está buscando isso. E talvez ele não tenha realmente tido tempo ainda para fazer muitos testes. Ele tem alguma razão quando ele diz que até sair do esquema anterior de passar para esse, sim. Isso leva um tempo. O próprio Lindoso falasse, eu acompanhei no Botafogo e jogava mais na frente. Exato. Aí ele veio para o Inter devido às circunstâncias do Dourado e ele ficou de volante. E agora ele se acostumou ali. Eu não vi o jogo. Não secou? Não, sequei. Tu está torcendo? Sequei. Tu está torcendo? Não, para a boca. Tu está torcendo. Eu estava com outro compromisso. Porque se o Inter garantir classificação na fase de grupos, vai cair exatamente na chave do Grêmio. É. O que tem de bom nisso? O presidente Romildo se quer. O Grêmio não precisa viajar. O presidente Romildo se quer. Não precisa ir para a altitude. Não precisa fazer uma viagem de três ou quatro dias. Jogar dois grenais em Porto Alegre é interessante. Tem mais tempo para preparar o time. Exatamente. Mas eu não vi o jogo e só comentários. Mas se eu partir do resultado, se alguém dissesse o seguinte, o Internacional foi o Chile, o jogo lá, o ambiente complicado, patou 0x0 lá. Não é ruim. Não é ruim o resultado. Sim, sim. Primeiro jogo quente da temporada do Minto, está montando o time agora, treinadores chegando, jogadores se conhecendo, o ambiente hostil, pela circunstância toda, política, o ambiente lá. Jogar no Chile nunca foi fácil para ninguém. Ainda mais com a atual conjuntura. Exatamente. Então, assim, não dá para entrar em crise porque empatou com a Laú fora de casa. Agora, a questão é desempenho. É ver como é que as coisas estão acontecendo. Eu tenho visto pouco o Internacional. Eu vi o Internacional, na verdade, só contra o Pelotas no primeiro tempo. Foi a única coisa que eu vi do Internacional esse ano. Nós vamos ter que ver, porque vai ter Grenal. Hoje, hoje... Mas eu vou deixar... A última rodada... A última rodada... Calma, ano passado, todo mundo achou que ia ter Grenal ou na Copa do Brasil ou na Libertadores. Nós fizemos o nosso, Ficado, em São Paulo. Não, e nós fizemos o nosso na Copa do Brasil, então. Mas o Gauchão não tem como escapar de Grenal. Olha, nós podemos ter um grande... Ah, não, no Gauchão, com certeza. Sim, não, não. Tudo indica que vai ser Grenal. Eu estou falando agora, hoje, na Copa do Brasil. Agora, a Grenal semifinal. Nós temos aqui pelo Campeonato Gaúcho. O Inter classificando vai ter na fase de grupos da Libertadores, vai ter Grenal. Tem Campeonato Brasileiro. Pode ter oito Grenal só no primeiro semestre. Oito Grenal. É, mas tem que ter cuidado que o Gauchão é tão rápido que em seguida chega a ganhar um time do interior. Por causa do Caxias, hoje, que está mais... O Caxias é uma surpresa essa competição. Um da dupla Grenal está fora. Isso é terrível. Ah, em termos de comparação? Agora, para o Grêmio é muito perigoso, né? Porque no confronto direto o Inter está muito à frente, né? Então, para o Grêmio é um pouco perigoso. Olha aí, Gustavo. Olha aí, Gustavo. Levar corneta, não sei. Não, porque se a gente for analisar os times que disputam a Libertadores, quantos times, isso é um elogio, quantos times no confronto direto tem mais vitórias que o Grêmio? Poucos. De verdade. Mas voltando a essa questão do jogo de ontem, o jogo de ontem, o jogo de hoje, melhor dizendo, né? Eu também concordo. Eu concordo com o Gustavo. Eu acho que... Até porque a premissa em Libertadores é empatar fora e ganhar em casa. Exato. Mas, como disse o Caxias, vai crescer a responsabilidade. E se levar também como jogo jogado, não tem mais isso. Se levar um gol, muda tudo. Não tem mais isso. É que aqui toda a responsabilidade é do Terçao, de ganhar o jogo. Será que levaria um gol desse time aqui? Opa! Pelo que eu ouvi. É possível. Futebol tudo pode. Levou pelotas, levou três dos... Levou três do São Luís de Juiz. Eles têm tradição na Libertadores, não é um time assim. Não, não, não. É um time acostumado. Agora, o que a Comebol vai fazer? É um time fraco hoje. Também tem isso, né? O que a Comebol vai fazer? Era só o que me faltava agora classificar o Inter pro Veó, cara. Era só o que está faltando na Comebol. Não, mas se isso acontece dentro da Arena ou dentro do Beira-Rio? A gente já está com medo. Dentro dos critérios da Comebol é uma mera posição. A gente já está com a volta, jogar com portões fechados, no máximo. O pessoal está... Achei engraçado isso. O pessoal veio comentar o jogo e estava preocupado com o que estava acontecendo nas cadeiras. E, Cassiá... Se o campo tem... Se dentro do campo tem segurança... Cassiá... Se o cara quisesse matar na arquibancada... Não, mas, Cassiá, mas se chegasse a ver a foto... Cassiá, tu falasse uma coisa... Isso é normal do Chile no momento. Mas não dentro do estádio. A gente transferir para o campo, os jogadores nem viram o seu ser. O cara está envolvido no jogo, mas é impossível não ver. Te ouvindo aqui agora, eu me lembrei da entrevista vindo para cá do Cuesta. O Cuesta disse, perguntaram para ele... O Cuesta foi muito bem. Mas algum problema dentro de campo? O Cuesta foi melhor em campo? Não, nada. Aquilo que aconteceu lá fora não atingiu o jogo. É que antes, quando foram para lá... Eu acho que não dá para minimizar. Já teve piores situações. Não, punição deverá haver agora. Eu acho que não pode minimizar. Não dá para eliminar o Olaú por conta dele. Aí que está o detalhe. Tu não pode programar um jogo que é importante e o Inter é favorito? É sim. Joga em casa com apoio da sua torcida. 50 mil pessoas. É favorito. Agora, favorito não quer dizer que vá ganhar. Cinco da tarde. Favorito não quer dizer que vá ganhar. Cinco da tarde. Nós temos que... Uma terça-feira? Terça-feira e junto no mesmo horário de juventude e pirâmide. Mas aí a punição é para o Inter, então. Eu acho que a gente tem que ter... A punição é para o Inter. Se fazer um jogo às cinco da tarde numa terça-feira... Eu acho que a Dupreganala tem que ter um pouquinho de humildade. Nós fomos surpreendidos pelo Atlético. Aqui se dizia muita bobagem. O Atlético não era um time bom. O Grêmio ganhou dois a zero e foi lá festeiramente. Soberba, soberba. É, soberba. O Inter, eu me lembro, falava aqui quando perdeu. Ah, perdemos só de um a zero. Lá nós vamos ganhar fácil. Não tem mais facilidade no futebol. Se fechar é a coisa mais fácil. Principalmente quando tu tem contra-ataque. O que o Atlético surpreendeu? A todos, não só o Galhão. Foi o que os outros não tinham. Tinham alguns bons jogadores. Uma saída muito rápida. E o contra-ataque fulminante que é hoje o forte do brasileiro. E que hoje o futebol brasileiro e mundial. O que está faltando no Inter? É esse atacante veloz que o Inter não tem. O Grêmio tem, é o Cebolinha. Aí está a grande diferença. Se o Inter não achar um atacante veloz, um pouquinho pelos flancos, que quebre esse ciclo do toque-toque. Na verdade, nós temos três. Mas o Cassiades, o Everton, o Pepe e o Ferreira. Que tem a mesma velocidade do Everton. O futebol moderno é isso, é velocidade. E o Inter, como é que o Inter ganhou de 3x0 do Corinthians na Copa São Paulo? Contra-ataque. Mas dessas novas contratações do Internacional, e hoje, o Marcos Guilherme, a gente analisou, é um jogador só de correria, corre-corre, mas sem produtividade. Muito para o lado. O Galhardo é um jogador que desses aí, até agora, mostrou uma qualidade um pouco melhor. O Bosquilla é o mais frontal. É o mais frontal. Eu acho que também é uma questão de posicionamento ali, eu acho que ele errou, na medida... O D'Alessandro ficou jogando nas duas intermediárias. Nas duas intermediárias. Sim, ele trouxe o D'Alessandro para trás. Aí que ele demorou. Colocou gente no meio de novo. Exatamente. Por quê? Porque ele quer jogar centralizado. E também está se repetindo uma coisa, e nós temos que... Então, tem que ter muito cuidado em fazer avaliação e comparação. Se criticam demais o Odair, mas ele não tinha as peças que quem sabe esse vai ter. Imagina, ele fez a mesma coisa que o Odair fazia o Ednilson para a lateral. Fez a mesma coisa. Então, a gente não pode tapar o sol com a peneira, quer achar que está tudo resolvido. Não está. O Inter precisa contratar, e o treinador diz, o Inter não tem um ataque ainda consistente e tem que organizar sua defesa. E vai ficar, tem eliminatórios, tem Copa América, eliminatórios, ou seja, esse foi o recado, esse foi o recado que o Poder deu. Ou seja, o Internacional precisa de um centroavante na ausência do Paulo Guerreiro. Mas centroavante hoje é realidade. O Grêmio foi buscar... Mas o Galhardo fez bem esse papel. O Grêmio foi buscar... Mas não é. Aí tu muda de toda maneira. Ele não é um centroavante de área. Ele é um jogador... O Grêmio foi buscar agora também, que é um centroavante, não tem no mercado, a não ser que tu vai buscar pegar. E o Fred, o jogador que estão aí. O Gustagol hoje se falou no Gustagol, né? No Gustavo, aquele do Corinthians. O Grêmio agora, tu vê, vamos fazer com o Diego Souza, esse jogador que... Embora o Grêmio, depois a gente vai falar do Grêmio, os melhores momentos do Grêmio foi exatamente sem centroavante de área. Mas o próprio Diego, ele não é o centroavante de ofício. Não, é isso que eu estou dizendo. É um jogador que sai da área, né? Que vem, recompõe, vem de trás. É um falso nome. Mas o Renato Bossa... Mas o Renato Bossa é um jogador referente. Qual foi o melhor momento? Qual foi dos últimos centroavantes que foi o melhor do Grêmio? Foi o Jair. Foi o Jair. Mas o ano passado o Guerreiro fazia muito esse papel. Esse ano ele já não está fazendo. De buscar o jogo no meio e de abrir espaço para o outro. Porque o Inter é centralizado no meio de campo. Mudou o sistema. Se ele vier muito, ele vai embolar. Agora ele precisa que alguém se desgrude dali e chegue lá. Mas essa é uma das exigências do Kudê. Exatamente. Exatamente. Tu recompor, o centroavante também recompõe. Marcação na saída de bola. Não é sem a bola. Na saída de bola. Eu não estou falando sem a bola. Eu estou falando com a bola. Muitas vezes o Guerreiro vinha até o meio do campo para fazer a parede, muitas vezes. A bola não chegou. Exato. Hoje ele não vem mais. É diferente. É um outro sistema. Agora, vou lançar uma pergunta aqui para vocês. E o Moledo? Será que o Moledo consegue segurar essa posição dentro desse esquema de jogo? Eu vou te dar a resposta da seguinte forma. Vocês viram a seleção antes? Gurizado? Eu acho que o Moledo é titular depois do jogo. Olha, eu também. É bom a gente... Eu não estou nem criticando. Estou fazendo observações. Mas é um bom laboratório, né? O Fux foi terrível ontem como zagueiro. Pelo uma coisa que não é futebol. Quando tu dá tarefa para zagueiros, tarefa que ele nunca fez, ou que não é característica dele, tu complica ele. É o caso do Moledo. E é o caso do Fux ontem. O Fux achou que tinha que jogar. Zagueiro, a primeira tarefa é desarmar. E quando tu dá tarefa, o futebol brasileiro fracassa nisso, quando esses zagueiros não sabem quem marcar e quando vão marcar, não sabem marcar. Porque acham que tem que jogar. Enfia a bola aqui. Enfia. Isso não é tarefa. Mas no futebol brasileiro nós estamos com essa. Ele não fez um bom jogo ontem. Achando que o zagueiro tem que jogar e não marcar. Se impor. Então, o guri fracassou ontem e aí deu essa. Eu tinha essa mesma ideia que quem sabe vocês e muita gente tinha. O Fux vai vir de lá e vai ganhar a posição do Moledo. O que ele mostrou ontem não é bem assim. Ou seja, teve dificuldade. Uma questão que se questiona também, um dos pontos fortes daquele time do Internacional no ano passado era exatamente se teve o sistema defensivo. Hoje está tendo problema. Tomou muito gol de bola aérea. E esses três gols contra o São Luís de Júlia foram três gols de bola aérea. Bom, certeza que você tem que ter aí a garantia para fazer a revisão do seu carro. A gente está em época aí de férias, de veraneio. A gente está em férias, colocando o carro na estrada. Então, mais do que nunca, você tem que fazer a revisão do seu carro. E lá na Casa dos Pneus. 50 anos de qualidade, lá que você faz a revisão do seu carro. Aí, os pneus também estão ficando careca, desgastado, está na hora. Então, você aproveita. Lá existe uma promoção permanente, que é o Feirão de Pneus. Mas agora tem uma promoção especial ainda, que é troco na troca. Exatamente, troco na troca. Ou seja, o seu pneu tem valor lá na Casa dos Pneus. Então, troca de pneus e revisão do seu carro, é na Avenida Ceará, 10h55, lá que fica a Casa dos Pneus. Nossos dois toques para a visiótica, óculos e acessórios. Óculos de grau, solar, lentes de contato. Tudo isso aí que você tem lá na visiótica. Aí, a sua lente tem que trocar. Armação também está com problema. Óculos, a gente está no verão. Óculos, e todas armações de marca de grife lá na visiótica. Aí, a gente pode botar aí os contatos, aí em seguidinha também, para a gente tem aí nos caracteres, para a gente botar os contatos aí, fica na rua Benjamin Constant, o telefone está aí, na tela para você, os contatos, telefone, endereço, e lá aceita todas as bandeiras de cartões. Visiótica, óculos e acessórios. Nossos dois toques também para a Gimo, produtos de qualidade com a Gimo, que é qualidade comprovada, são os produtos da Gimo. Vamos para o rápido intervalo, voltamos depois. E aí, vendo também a vitória do Grêmio ontem, 5 a 0, diante do Esportivo, as estreias, as estreias do Tiago Neves e também do Diego Sousa. Já voltamos. Estamos de volta com o nosso dois toques, com o KC Acarpes, Gustavo Schmidt e Thiago Dime. Os canais 24 e 524 da NET, as principais cidades do Rio Grande do Sul para o mundo, através de todas as plataformas digitais, é só você editar em DC TV e assistir qualquer lugar do mundo, aonde você estiver. Também o Instagram da RDC para acompanhar os bastidores e meu Instagram pessoal, me adicione lá para a gente falar sobre as coisas do futebol, Cadu Oliveira, dois toques. Nossos dois toques para a Baidob, tudo na linha automotiva que você encontra lá na Baidob. E também outros como câmeras de segurança, casa inteligente, películas para cá, residência. O pessoal do interior tem o site, www.baidob.com.br. O pessoal de Porto Alegre tem dois endereços, da Benjamin e Grande Porto Alegre. A Baidob é encostada R$ 13,15, na esquina da São Pedro, da Benjamin encostada com a São Pedro. Da Avenida Ipiranga, R$ 5.800. Nossos dois toques também para a Vilagem, serviços contábeis, é só você acessar aí. Vamos botar os contatos aí da Vilagem, telefone da Vilagem, isso aí. Sempre junto e aí você se torna um cliente da Vilagem. E também para martelinho de ouro. Martelinho de ouro, está com problema no seu carro, aquela batidinha. Então você resolve lá no martelinho de ouro. Aqui em Porto Alegre, ou você liga, 51, código de alho, 33, 15, 21, 60 e fale. Converse com o Marcelinho, resolveu ver o seu carro lá no martelinho de ouro. Vamos lá ver, acompanhar a vitória do Grêmio, esse 5x0 aí, com a estreia de jogadores como o Tiago Neves, como o Diego Souza. O Grêmio que vinha aí de resultados, inclusive, estreou contra o Caxias, perdendo. Depois teve aquele jogo para o São José, acabou de virado. Mas ontem mostrou um Grêmio já completamente diferente, né? E o Grêmio buscava nessa possibilidade. Inclusive, o esportivo meio que brigava com o Grêmio pela segunda posição. A gente tem os gols aí da vitória do Grêmio, a gente pode acompanhar. Cadu, aos poucos, a recomposição do grupo, jogadores que estão voltando, jogadores que acabaram de chegar, enfim, o Grêmio começa a ter uma cara, né? Ter um estilo de jogo, o Renato começa a ter o grupo à disposição para trabalhar isso. Me parece que não foge muito do que nós vimos ontem. Aquele final de jogo ali, talvez com a volta, obviamente, de Jeromel e Kahneman, por óbvio, né? Que serão titulares. A dúvida, quem sabe, na lateral esquerda, que eu acho que não será, assim, a titularidade do menino que está na seleção lá. Não vai ser tão, assim, tão automático. Eu acho que o titular dele é o Cortes. Eu acho que vai haver uma disputa, né? O bom é que o Cortes tem alguém ali em condições de entrar. Então, vai fazer o Cortes também ter que melhorar um pouco o desempenho dele. Mas acho que o Grêmio está se desenhando. Esse gol aí, Cadu, fosse na França, era cartão vermelho, né? Humilhando o adversário, aquela coisa toda, né? Isso aí... Tu fosse marcado pelo cartão vermelho na decisão da Copa de São Paulo, lá, né? Aquele cartão vermelho que nos custou... Trabalhamos aquilo, Cadu. É verdade. Trabalhamos muito antes, antes do jogo, no detalhe. Nós trabalhamos muito os detalhes e acabou... Mas nós... Depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre São Paulo, a Copa. Estamos vendo o Grêmio aí. A comparação... Esse que tu fez referência ao Neymar, ao Neymar. É, exatamente. Daqui a pouco os caras vão proibir punir quando faz gol. Pelo amor de Deus, o cara deu uma lambreta e foi punido. Mas se é um... Ei, Cassiano? Isso é uma qualidade do jogador. O Gauchão não tem VAR, né? Ah, que isso? O Gauchão não tem VAR, né? Mas aí muita fama do jogador, né? Ele não tem nada demais, mas só que tudo que o Neymar faz... Ah, porque o Neymar potencializa... É, exatamente. O Leandro Dabilo não dava também? Sim, o Lambreta. Ah, para aí. Mas era um recurso, né? Aí é um absurdo o futebol. Mas o que que tu achou... Essa encasseada é sobre as estreias aí, o Thiago Neves, que são jogadores que foram... As contratações foram muito discutidas, enfim, tanto do Thiago Neves quanto do Diego Souza. Eu acho que é mais fácil analisar o Grêmio, né? O Grêmio tem o mesmo treinador, tem o mesmo sistema tático, a exigência é em cima internacional, que está mudando, que precisa remodelar o time. Então, enquanto o Grêmio jogar bem, com o time que tem, já vinha jogando bem. No meio do campeonato que houve alguns problemas. Mas o Grêmio contratou jogadores chave para a posição chave. Se vocês pegarem, tu estava falando aqui do Diego Souza. Eu acompanho o Diego Souza, acompanhei no Botafogo. O Diego Souza jogava num time fraco, onde ele tinha que buscar bola, Gustavo. No Grêmio ele não precisa buscar bola. Eu acho que o Renato vai usar ele mais preso na área. Porque ele tem corpo, ele tem presença na área. Agora, se mandar ele sair muito da área, ele não tem essa movimentação. Já teve no passado, mas ainda mais criança. Então, eu acho que ele vem, ele vai melhorar num time melhor. É uma coisa simples. No Botafogo, toda a responsabilidade era dele, não tinha movimentação, estava pesado. E queria buscar o jogo. Como quem disse, eu preciso tocar na bola. Não, ele precisa fazer gol. O homem que está no corno tem que fazer gol. Mas essa bola saiu, hein? Há muita discussão sobre isso. Ela dá mais pressão que sai, ela dá mais pressão que sai mesmo. Essa bola saiu. Ela dá mais pressão que sai mesmo. No jogo eu fiquei com a sensação. Essa bola saiu. O outro jogador, o Thiago Silva, está crescendo também. O Bandeira está na linha da bola. É, o Bandeira está na linha da bola. Mas tem a trave que possibilita a visão. Quando ele veio com impulsão, ele, inclusive, atropelou o lateral com nada de falta, mas ele subiu antes, ele veio com impulsão e tem tamanho, tem corpo e ganhou a bola. Olha ali, ela já está na linha. Ela já está na linha a bola. Olha ali e ainda toca no zagueiro. Olha ali, só se ela fez a curva. Ela fez a curva. Só se ela fez a curva. A televisão não mostra com o Bandeira. Não, ali ela não sai. Não, ali ela não sai. Até aí ela não sai. A televisão não sai. Não, não, ali não sai. Só se ela fez a curva. Sai na curva. Aí é a televisão do Bandeira. Porque ela toca no zagueiro. Aqui tem a impressão que sim. Você vê que ela toca no zagueiro? Toca no zagueiro e vai. É, mas aí essa visão é difícil de ver. Até curvaram os caras erros. Eu, Cadu, mas quem vê não é esse que está aqui. O Bandeira está de lado. Eu já tirava dois gols do Grêmio ali. O gol aquele do empenho. Eu acho que estava impedido o Diego Souza. Eu acho que foi 1 a 0 esse jogo. E outra ressalva. Quem tem o Cebolinha, que foi... Isso é uma falha tremenda do goleiro. É, ele... O Thiago tinha acabado para o Thiago do Grêmio. Eu estou dizendo, Cadu, foi 1 a 0. Se não for, foi ó, ainda. É uma falha... Não, o nosso técnico e conhecedor de futebol, mais do que qualquer um de nós aqui... É que os goleiros querem segurar uma bola com isso, tem vergonha de botar para ali de fundo. Comecei ontem na hora do gol. Ali eles falaram para dentro. Eles falaram para fora. A falta foi até bem batida com força. Bota para escanteio, que não é defeito nenhum. A bola veio quente. Bota para escanteio. Mas quer segurar uma bola. Até porque isso é uma coisa básica do goleiro. Mas o Grêmio liquidou o jogo aos seis minutos com aquele gol do... Que foi muito bonito. Uma tabela muito bem feita. Com o Cassiano, que não é um homem de frente. O Cassiano começou bem, fez a parede, protegeu a bola. Foi uma jogada muito bonita. E o Cebolinha liquidou o jogo. Então, o Cebolinha é o melhor jogador do país na atualidade. O Cebolinha, que para a tranquilidade... Junto com o Gabigol... Acho que ele e o Bruno Henrique estão com nível lá. O Cebolinha, que para a tranquilidade do Grêmio, permanece até o final do ano. Mas só não pode acontecer. Pelo menos até a janela de agulha. Mas também, eu acho que o grande nome do Grêmio hoje para a venda é o PP, né? Porque os clubes europeus, eles querem e hoje são jovens. E daqui a um pouco vai ficar nessa situação aí também. Com o olho no... Como é que é que é o olho do gato ou... No olho do peixe. Mas o Grêmio tem que cuidar para não perder a oportunidade. Por exemplo, que perdeu com o Luan. É, com o Luan e daqui a um pouco também a questão aí do Cebolinha pode passar. Agora eu vou dizer para vocês. Tiago, falaste uma questão. O Grêmio tem que cuidar para não perder a oportunidade. Gente, se tu pudesse segurar um Everton por 10 anos... Tudo bem, Gustavo. O sonho dos grandes clubes do mundo é ter jogadores longevos, né? Que fazem uma história, uma carreira, um clube. Pelo menos já deixou claro, já deixou claro que esse ano o Grêmio precisa se fazer. Mas aí talvez não seja Everton. Bom, é isso que eu estou dizendo. Talvez seja um menino da base que não tenha espaço agora para subir. Porque, na verdade, o que está acontecendo com o Grêmio? O Grêmio formou um grupo que não vai ser fácil dos meninos terem aproveitamento esse ano. É verdade. Aí vem aquela discussão. Essas contratações trancam os meninos da base. Trancam, mas, por outro lado, também gera oportunidade de uma eventual venda. Eu acho que não tem como não vender o Cebolinha. Só que a grande questão do Grêmio, a dificuldade do Grêmio de vender o Cebolinha é quanto vão dar. Se é razoável, se é bom, se é... O que vai se fazer? Tudo indica que se vai fazer uma parceria. Se vai ganhar um valor no início para depois revender. Mais uma participação. O Everton, que é de Liverpool, que lá tem o clássico Liverpool de Everton. O Everton é um time que já foi campeão da Inglaterra. Trouxe o Lancelotti, o treinador bom da Itália, tranquilo. Ele está tentando se revigorar. O Liverpool cresceu tanto, que é o melhor time do mundo, que o Everton ficou para trás. Então, ele quer se recuperar, fazer um time bom. E o caminho é a chegada do Cebolinha. E, se me permite, o Grêmio tem um histórico interessante ali em Liverpool, que foi o Lucas Leipal. Então, que saiu do Grêmio, fez uma trajetória excepcional no Liverpool. Então, o Everton pode ser... Quando o Liverpool não era isso aí, ele estava naquela época no nível do Everton hoje. Exato. Então, eles estão vendo hoje o Grêmio, eventualmente, também, como fornecer um atleta. O futebol inglês hoje é o que paga mais e é o futebol mais valorizado do mundo. Mas vamos ver o que o Renato falou, exatamente, sobre essas estreias, os jogadores que ele bancou. A condição do Thiago Neves e do Diego Soto. As entrevistas do Renato sobre as estreias, né? Está difícil, mas... O Renato falou pouco. Eu acho que falou pouco. Há entrevistas do Renato sobre as estreias. Então, tem que dar os parabéns ao nosso torcedor. Eles realmente entenderam, abraçaram as contratações que a gente fez. E eu volto a repetir. O torcedor pode ficar tranquilo, que são jogadores que vão nos ajudar bastante. Jogaram praticamente 25, 30 minutos hoje. O Diego foi feliz, fazendo um gol com a característica dele. É um jogador que cabeceia muito bem. E o Thiago Neves, apesar de estar sem ritmo, quando a bola cai no pé dele, todo mundo vê a qualidade. O torcedor pode ficar tranquilo, que eles vão subir bastante de produção. E dentro do possível, nos jogos, pode ter certeza que eles vão nos ajudar bastante. Então, quando a gente trouxe, a gente não trouxe no escuro. Vamos trazer por trazer. Conversei bastante com o presidente, bastante com o Klaus. Nós concordamos em trazê-los. Até porque é aquilo que nós passamos. O torcedor pode ficar tranquilo, que vão nos ajudar. Mais uma vez, eu agradeço ao nosso torcedor, porque abraçaram, tanto o Diego quanto o Thiago. Não vou nem falar do Luiz. Mas esses dois jogadores que, no início, muita gente ficou com uma pulga atrás da orelha. Então, trouxemos e posso ter certeza que eles vão dar bastante alegria. Eles são nossos torcedores e vão nos ajudar bastante. Aí o Renato, e ele foi, como ele bem disse, ele bancou essas contratações, agradeceu a postura do torcedor, que antes das contratações, teve muitas críticas. Mas é aquela história, né, cara? Depois que contratou, não tem. Mas faz parte do futebol as críticas. Tem que se acostumar. O jogador realmente não foi bem. Eu vi um vídeo do Diego, aí ele passou em vários clubes grandes, muito rápido. Ele foi caindo, caindo, caindo. E eu quero acrescentar aqui, eu olho muito o Botafogo. Eu já até digo, eu sou torcedor do Botafogo no Rio. Nós estamos, os gaúchos todos são torcedores. Nós temos vínculo. Nós temos vínculo, né? Treinou no Botafogo, não? Não, não. Quase joguei no Botafogo. Joguei no Santos, que é outro meu time. Eu tenho uma simpatia pelo Vasco no Rio. Entende? Então, mas eu acho que não dá para comparar. Tu botar um jogador naquele time do Botafogo, que não caiu porque tinha outros piores. Conseguiu ter. E agora está no Grêmio, time ajustado, time com o mesmo treinador, com o mesmo sistema tático. Quer dizer, o jogador vai se sentir bem. É que tu vai buscar a carreira mesmo. Ele vai jogar. Ele cresce um pouquinho e não vai jogar. Vai jogar. Não, é que fundamentalmente que são jogadores que foram bancados pelo Renato que eles vão jogar por ele. Não tenha dúvida. Porque ele foi mal no São Paulo. Ele estava na reserva do Botafogo. Tu tem que falar o que existia. Deixa eu mandar um abraço, aproveitar aqui o Cristiano Costa, que é um conselheiro do Grêmio. Ele fala, Cadu, mandamos aqui um abraço do conselheiro Cristiano Costa para o Gustavo Schmidt e também um abraço da Babi para o pai da Valentina, o Tiago. Obrigado. Obrigado, Cristiano. Cristiano, querido. Sempre atento às questões do Grêmio. Muito dedicado. É verdade. O Gustavo tocou num assunto aqui que eu me atrevo a... Eu tenho olhado a gurizada aí do Brasil. Tem bons jogadores. Mas alguns não foram tão bem. O lateral não foi tão bem. Ele foi substitutivo pelo Iago agora. O da final, na verdade, o que aconteceu, Garcia? Tem toda razão. Ele está falando do... Eu ia falar do Cortes, que se exige muito do Cortes. Ah, do Cortes. O Cortes melhor trabalhado. Ele precisa calcular melhor o avanço dele, como fez ali, que às vezes ele atropela. O próprio Cebolinha, ele vai em todas. Quem vai em todas, a sujeita errar. Então, se ele for naquelas que dá e se resguardar um pouquinho mais, ele vai render mais. Esses últimos jogos se controlou mais. E, naturalmente, não vai ser fácil tirar ele. Embora o torcedor... Porque o garoto que está na seleção, que jogou no Fluminense, é um garoto que tem que corrigir muita coisa. É para o futuro. Mas ele não vai entrar assim de soco. É diferente do Vitor Ferraz do outro lado. Por que cresceu o Alisson? Porque quem usa o Flamengo não é mais o Alisson. É o Alisson lateral. Que vem na boa, naquela que dá. Não vai em todas. Cruza bem. E o Alisson passou para dentro e cresceu, como ele jogava antigamente no Cruzeiro. Jogando mais por dentro. Então, ele cresceu. Um ajuda o outro. Futebol é assim. Então, eu acredito que... Mas fica fácil jogar num clube que tem a mesma estrutura, o mesmo esquema tático, o mesmo treinador. Tu está olhando o jogo e está vendo. Eu vou lá para aquele time e já sei como é que eles jogam. Isso facilita. O Inter está em modificação sempre. Tentando achar o seu patamar ideal. E isso é mais difícil. Facilidade. Falou em facilidade. Facilidade você tem quando encontra e quando escolhe. O seu banco, o Banco Certo, o Banco Gaúcho, o Banco Grande. O nosso banco é o Banrisul. O banco que proporciona diversos produtos. Um desses está na tela para você, que é o Banrisul Saque Digital. Além da credibilidade, da confiança que você tem, ele tem as facilidades que o Banrisul Saque Digital lhe oferece. Então, clique e simplifique com o Banrisul Saque Digital. Mas se você não é cliente, você está errado. Abra a sua conta no Banrisul. Você está pensando em reorganizar a sua casa, em formar, em construir? Então, lá na Ferragem Lampião. Lá você tem tudo em material de construção. Uma grande variedade de lâmpadas, refletores, luminárias LED, setores de manutenção, de áreas industriais a condomínios e empresas. Um mix total a essas áreas. Pronto, entrega e direto depósito. Televenda, teleentrega. Quem quer pintar a sua casa, pessoal que também está no litoral, reabriu mesmo aqui. Olha, lá você tem mais de duas mil tonalidades de tintas na Ferragem Lampião. Televenda, teleentrega. E os contatos a gente pode botar aí na tela. Aí a gente vai, depois com o tempo a gente acerta. Aí os contatos na tela, o site, o telefone, o endereço. Fica na rua Alberto Silva 85, quase esquina juntinho ali, a Assis Brasil. Um atendimento personalizado, toda a equipe lá do Gilberto, João Carlos, à sua disposição. Estacionamento na porta. Todas as facilidades que a Ferragem Lampião lhe oferece. O próprio slogan, a frase da Lampião diz tudo. Não ande em vão, vá direto a Lampião. Porque se for em outra, corre o risco de não te encontrar. Lá você tem certeza que encontra tudo que você precisa, que você imagina. São mais de 30 anos no mercado. Só isso já basta para dizer o que é a Ferragem Lampião. Nossos dois toques também para a Gimo. Qualidade comprovada com os produtos da Gimo. Vamos para um rápido intervalo. Voltamos depois, dando voz a algumas das nossas mensagens. E também mostrando umas fotos lá do que foi. Até porque a situação que vive o Chile, acho que foi um dos erros do juiz ali, não ter interrompido a partida naquele momento. Teve incêndio, teve uma manifestação dos torcedores chilenos. Já voltamos. Estamos de volta com o nosso dois toques. São o Cacéa Carpe, Gustavo Schmidt e Thiago Dimmer. Você nos acompanha nos canais 24 e 524 da NET, a principal cidade do Rio Grande do Sul para o mundo, ao vivo, em todas as plataformas. É só você editar a RDC TV e você acessa ela em qualquer lugar e assiste a qualquer lugar do mundo onde você estiver. Também o Instagram da RDC para acompanhar os bastidores. E o meu pessoal, Cadu Oliveira, dois toques para você me adicionar lá e conversar sobre as coisas do futebol. Nosso dois toques para ciência, estética e saúde, que é um espaço totalmente voltado para a saúde, para o bem-estar, para a autoestima. Diversos procedimentos. A gente pode botar na tela também os contatos telefônicos da Ciência, Estética e Saúde. Vamos para a tela? Vamos lá na tela? Nosso amigo depois ele se acha. Aí, nosso amigo se acha aí, ele está novo aí. Mas então está aí, agora sim. Agora está aí na tela para você. Mas acesse as redes sociais, principalmente o Instagram, que você vai ver aí todos os procedimentos, diversos procedimentos que a Ciência, Estética e Saúde lhe oferecem. Nosso dois toques também para o grupo Aspensir, que é a Tônia dos Ramos Seguros, Aspensir e Previdência, o patrocinador oficial, o Pilar de São José. São José que está aí na Série C do Campeonato Brasileiro esse ano e também disputando a Copa do Brasil. A gente tem algumas fotos aí dos incidentes lá. Vamos botar na tela essas fotos aí. Olha só o que foi isso, né? Manifestação dos torcedores. E durante o jogo, acho que foi um grande erro da arbitragem. Henrique, Cassiá, Gustavo e Thiago. Não tem interrompido. E a gente pode ir passando essas fotos. Olha só. Não tem interrompido o jogo nesse momento aí, né? É, não é pouca coisa e é perto do campo, né, Cadu? Olha só. Olha só. Imaginemos se fosse na Arena ou no Beira Rio isso. Ah, não tenho dúvida. Estava feita a confusão, provavelmente uma punição dura. O que chama a atenção ali é que o torcedor que está perto está tranquilo, nem se mexe, já sabe. Esse que é o ruim num país se acostumar com bagunça. Olha lá o torcedor tranquilo, vendo o jogo e aquilo ali acontecendo. Mas tem uma foto aí que chama muito a atenção. E esse aí, ó, tudo com... Tem que servir, por exemplo, para... Mascarados. Mascarados, não sei. Gente para bagunçar, para criar calça. Olha só. Então tem que ter muito cuidado. Um armário. Mas é de onde é que tiraram aquilo? Uma caixa, né? Olha a quantidade de policiais que teve que entrar lá. Mas a manifestação deles é contra os policiais. Não teve nem o aparato. Olha só. Agora tem uma foto aí que mostra... Acho que não sei se foi o que eles usaram dentro do campo, de gás lacrimogênio ou de... Não sei, mas o campo totalmente sujo, coberto por essas latas. Não sei se foi a torcida que jogou. Mas ali, olha ali, olha ali. Olha, não tem condição. Mas isso tudo indica foi depois do jogo, isso aí. Não, lá, está lá. Está pegando fogo lá atrás. Não, lá, foi durante o jogo. Não, tudo bem, mas as imagens, sabe como é que é, né? Não, isso é isso. Eu não vi a televisão, não mostrou direto. Não mostrou, a televisão escondeu. Exato. A televisão escondeu. Não há dúvida que haverá punição. Sim, sem dúvida, isso aí vai haver. Resta saber agora o grau, o nível. Eu te comentei aqui no intervalo. A minha curiosidade a respeito dessa punição é a seguinte. No ano passado, no final do ano, tiraram a final única da Libertadores do Chile, com receio de incidentes. Aí agora vem o primeiro jogo do pré-Libertadores, a torcida provoca esse tipo de incidente. Eu não sei se a Comebol daqui a pouco não resolve. Fazer aquilo que costuma não fazer. Vamos tirar o Chile dessa competição. Não tem mais ambiente para jogar aí. Esse ano vocês vão descansar até terminar o caldo lá. Eu até vendo essas cenas aí. Vamos lá, algumas mensagens. Aqui, o Douglas Martireno. Grande Caciar, Carlos, abraço e parabéns pela abençoeira no esporte, na política. Abraço e pode contar comigo. Como está a vitória contra o esportivo está classificado. Sábado o Inter se classifica em victo. Grande abraço. Saúde. O Mário sobre aquele lance. Não saiu a bola, o Renan não falhou a bola. Ela foi forte, rápida e fez uma curva próxima ao goleiro. É gremista. Bom, estou tomando porrada aqui, que eu estou estragando a audiência. Eu leio aqui, viu, não tem problema, né? Fala em audiência, Cadu. Toda a torcida do Flamengo sabe que... Eu não entendi isso daí, Cadu. Eu não entendi isso que ele falou aí. Fala em audiência, o João Padeiro está na nossa audiência. O Padiro. É, o João Padeiro. Esse sim é fiel. O Silvio Rodrigues, o Lecão, estou tomando porrada. João Padeiro. Estão assistindo, né? Isso que é importante. Estão assistindo. Ninguém chuta cachorro morto. Ninguém chuta cachorro morto. Não tem problema. Estou ansioso pelos jogos de volta. Quero ver que o Cudê colocará o Guilherme para matar a cidade do Nilmar. O Guilherme parto para matar a cidade do Alebre dos Pampas, né? É, mas vão mais algumas aqui. O pessoal também, gente, acreditando que o Inter possa melhorar o time. É, eu acho que a expectativa aqui é o Guilherme. A expectativa é essa, né? A expectativa é essa, né? Eu acho que o tempo também, como tu disse, não dá para comparar o Grêmio com o Internacional. O Grêmio já tem um time definido. Claro que, às vezes, o resultado negativo atrapalha tudo, né? Bom, ponto final. Como sempre, sabe, até com meus desafetos, eu convido todos para ir lá para o Barranco. Como a gente conversava, ter um papo, não tem problema, né? Restaurante Chigascaria, mais familiar do Grande Sul, referência nacional. Eu vou para lá em qualquer lugar. E tem um barranquinho, o complexo do Barranco, sempre à sua disposição. Eu vou para lá em qualquer lugar com o meu Kia da São Motos. Dois endereços à sua disposição. Aferenda em Piranga, 81, 13 e a revenda da Avenida Ceará, 370. Olha, eu passe lá em uma dessas duas lojas da Kia, São Motos. O lançamento, o carro espetacular, que é o Kia Rio. Tenho certeza que você sai de lá com um carro novo. Agora, uma balada, não quer saber de blitz, vai para o cinema, para o teatro, para o futebol. Onde você for, não quer saber de estacionamento. Então, é teletáxia, 32, 26, vamos botar o teletáxia, 32, 26, 19, 19, 24 horas à sua disposição. E é o mais importante, é a segurança, você sabe quem lhe leva e quem lhe traz. Na sequência, está chegando aí Silvio Lopes, né? Com o Cruzando as Conversas, o Cacé continua, só troca de estúdio aqui. Com o vencimento, entrei de novo. E vai lá no Cruzando as Conversas. E depois vem Joias da TV com o Rossana Rocha, que eu digo sempre, não tem dia, não tem hora. Tem época para você dar de presente uma joia. Para a esposa, para a mãe, para a filha, para a namorada, para a amiga, para quem você quiser. Depois, na sequência, vem a reprise dos nossos dois toques. Depois, virando o jogo com o Rogério Amaral e toda a programação da RDC TV. Não nos abandone, continue aqui com a programação da RDC TV. A todos vocês, um grande final de noite. Tchau, tchau. Dois Toques Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.